Olá a todos, hoje estou aqui para vos mostrar um design de verão e para esse design de verão vou utilizar estas aqui que são as aguarelas da SB Nels, portanto vou fazer aqui o teste neste vídeo para vocês verem um dos testes, porque eu já usei estas aguarelas noutras unhas e posso dizer que são boas, se bem que eu hoje só utilizei umas aguarelas que não eram boas estas aqui são, digamos que são aguarelas básicas, que vocês podem encontrar um bocadinho a todo lado há marcas que vendem aguarelas muito caras, provavelmente devem ter alguma especificidade que eu sinceramente não conheço mas pronto, por mais que não seja a quantidade de cores e algumas são recarregáveis e todas essas coisas mas atingem preços que são muito elevados, estas aqui são aquelas básicas que vocês podem encontrar em todas as lojas que tenham artigos escolares por exemplo, ou até alguns supermercados, mas obviamente quem encontra-las na loja da SB Nels é bom porque ao encomendarem o vosso gel, encomendam as aguarelas também e as tintas e tudo ao mesmo tempo eu vou também experimentar neste vídeo e num futuro vídeo, estas aqui, que são as tintas, falta aqui uma que eu vou utilizar agora, que são as tintas acrílicas que a SB Nels vende portanto, vou utilizar esta preta hoje e algumas destas futuramente num vídeo a seguir em princípio será a seguir a isto portanto, hoje vou fazer-vos um design de verão, como eu disse e vou precisar, para começar, de uma unha branca polida portanto, aqui o que eu fiz foi só pintar e realmente passar o bloco portanto, não fiz aqui rigorosamente mais nada portanto, vou só aqui abrir, então, as aguarelas elas vêm aqui dentro deste plástico a referência delas, para quem quiser, é esta aqui elas são baratas, portanto, não têm nada de caro como habitualmente já a SB Nels costuma fazer costuma ter artigos mais em conta e então, portanto, ela estava aqui, hoje estava aqui a contar ela tem 12 cores, portanto, tem aqui uma panóplia de cores relativamente grande e tendo em conta que vocês podem misturar as cores e não sei o que eu, sinceramente, para mim, estas cores aqui são suficientes mas, claro, eu nunca tive a oportunidade de ver, assim, muito bem aquelas paletes, assim, mais caras, que são vendidas pelas marcas mais caras, também, geralmente que têm uma catrefada de cores, têm, pá, umas 30 e tal cores, salvo eu nunca tive a oportunidade de olhar bem para estas, muito sinceramente portanto, não sei muito bem mas, pronto, para mim, estas aqui são suficientes, pelo menos, para agora para aquilo que eu faço com elas vou precisar, também, de uma palete portanto, vocês usam a palete que vocês quiserem eu, hoje, vou usar esta aqui vou precisar, também, de alguns pincéis portanto, neste caso, tenho aqui um pincel maiorzito para misturar as cores da aguarela e para fazer algumas coisas e, depois, tenho aqui um pincel de detalhe, também que, por acaso, este é daqueles mais caritos já não sei, eu acho que comprei isto na feira esta marca aqui é relativamente cara tem coisas bonitas tem outras coisas que são muito, a meu ver, caras para aquilo que são mas, também, tem coisas muito boas e ele é, assim, bem fininho atenção que eu não misturo os meus pincéis de gel com tintas acrílicas e aguarelas portanto, os pincéis de gel uso só para o gel e os pincéis das aguarelas e das tintas acrílicas uso, também, só para este efeito portanto, depois preciso, também, de um boleador vocês podem ver aqui este aqui é daqueles mais pequenos dos mais finos digamos assim portanto, vou aqui preparar isto ah, vou preparar também um frasquinho com água que eu tenho aqui vou ali buscar porque vocês, obviamente, para trabalhar com aguarelas vão precisar de água ora então, eu já voltei fui ali buscar o meu frasquinho de água que eu estava ali um bocado mais escondido e para vocês não estarem à espera isto aqui é, simplesmente, um frasco de iogurte que eu lavei muito bem, obviamente já uso isto há algum tempo vocês podem ver que ele já está um bocadinho pintado até a água está limpa mas ele está pintado lá dentro por isso é que está, assim, mais escuro eu uso isto para a água porque acho que é mais prático em vez de estar sempre aí buscar água e tenho sempre aqui água ao pé para fazer esta coisa das aguarelas o que eu costumo fazer é pôr-lhe num copinho por exemplo, naqueles copinhos do monómero ou então, coloco até na tampa às vezes, para ser mais prático e mais rápido coloco na tampa tenho também aqui, sempre quando faço a gorela ou tinta acrílica um guardanapo de papel para absorver eventualmente a tinta e a água que está no pincel portanto, o que eu vou fazer agora é muito simples vou só pegar este pincel aqui este pincel aqui tenho, portanto, para quem depois eventualmente perguntar eu não sei onde é que vocês podem comprar eu sei que, na altura, este pincel veio num kit num kit de... portanto, num workshop que eu fiz na altura com a Navasco já há uns anitos e realmente eu não o uso muito porque só o uso para misturar tintas e aguarelas portanto, ele ainda está bom para isso portanto, é este pincel aqui eu não sei se ele ainda vende ou não é uma questão de vocês quiserem de perguntarem mas este passo pode ser feito com um pincel assim deste género portanto, não precisa de ser assim a meu ver, muito, muito bom portanto, eu vou aqui como vocês viram ou não não viram nada porque o zoom está muito ok deixa eu ver como é que eu posso pôr isto para vocês verem bem eu tenho aqui a minha tampinha sempre ao lado e eu molho, antes de mais nada, o meu pincel e vou colocar o pincel na aguarela que eu quero que eu quero utilizar portanto, neste caso, vou usar aquela azul clarinha mas também vou misturar um bocadinho com esta aqui que é uma azul mais escura e convém que o vosso pincel esteja bem úmido que é para vocês terem uma... fazer alguma coisa de jeito digamos assim, para ser mais fácil também para vocês de trabalhar com ele portanto, vou fazer isto assim fazer algo assim do género eu até vou aproximar mais portanto, quando eu molho o pincel eu também vou dizendo esta palete não sei se vai ser precisa mas prefiro deixá-la aqui pertinho de mim caso seja precisa portanto, vocês vão desenhar algo deste género portanto, com a aguarela e depois, à medida que vão desenhando vão limpando a tinta do pincel eu nesta fase como eu estou a fazer a parte maior do desenho vou afastar mais a câmara para vocês verem nesta fase é importante vocês absorverem tudo o que está no pincel e molharem o pincel de novo na água e virem aqui buscar tinta outra vez ou seja, é assim que vocês obtêm o efeito da aguarela e vocês podem trabalhar a tinta como vocês quiserem o formato que vocês quiserem vocês já vão perceber porque é que eu estou a pôr este formato assim portanto, mais uma vez vou absorver aqui um bocadinho a tinta que estava no pincel e vou aqui voltar ao meu desenho vou pôr aqui um bocadinho mais de água no desenho e vocês podem ir trabalhando assim até ficarem contentes com o desenho portanto, isto não tem que ficar uma coisa super certa vocês fazem exatamente como vos dá na telha porque vocês podem alterar isto a qualquer momento portanto, esta é a minha maneira de fazer a aguarela eu nunca fiz nenhuma formação de aguarela portanto, é óbvio que não devem haver técnicas e segredos que claro que eu não sei mas esta é a minha forma de fazer e agora eu peguei aqui noutra cor que é a cor de rosa uma cor de rosa assim meio rosa, meio roxo e vou colocar aqui só um bocadinho, como vocês viram e vou colocar aqui também um bocadinho, não se preocupem porque isto por enquanto não parece nada mas eu espero que isto vá a parecer alguma coisa eu vou limpando o pincel como eu disse há pouco e vou aqui vindo buscar tinta e adicionar tinta onde eu quero tirar e pôr é como eu digo eu vou aproximar agora mais um bocadinho para vocês verem portanto, nesta fase eu vou apenas colocar e tirar tinta de onde eu quero mesmo não vou fazer mesmo mais nada é só mesmo isto neste caso eu estou a tirar mais tinta só para ficar uma espécie de uma sombrinha de cor de rosa aqui em baixo e vou colocar tinta noutros sítios já coloquei um bocadinho mais ali em cima mais do que aquilo que eu queria mas não há problema porque eu posso lá ir e corrigir se eu custo mais posso lá ir e corrigir portanto, não há problema deixamos aqui ver se eu meter branco se vai ajustar a corrigir o desenho por acaso nunca experimentei mas penso que sim pois ajuda um bocadinho se nós colocarmos o branco se calhar é um bocadinho lógico mas eu nunca tinha nunca tinha experimentado nunca me tinha acontecido portanto, vou novamente aqui ao azul e vou só fazer aqui umas pintinhas umas bolinhas e absorvi o pincel um bocadinho e agora estou a absorver eu não sei se vocês estão a ver bem nesta fase eu vou aproximando mais um bocadinho porque está aqui calor isto convém fazer isto um bocadinho mais rápido portanto, para quem não viu eu fui só com o pincel com água buscar um bocadinho de tinta azul daquela mais esclara e estou só a fazer assim umas bolinhas portanto, nada de muito difícil e agora limpei o pincel absorvi toda a água que estava no pincel e vou aqui com a ponta do pincel aqui no meio das bolinhas para absorver aqui um bocadinho da água portanto, só para deixar aqui um limite de nas bolinhas assim uma coisinha azul à volta até vou tentar absorver mais um bocadinho e para isso basta molharem novamente o pincel e voltarem no meio das bolinhas das bolinhas como eu estou a fazer aqui e já está agora vou aqui outra vez aqui no centro vou trabalhar aqui um bocadinho mais as cores vou adicionar um bocadinho de verde verde escuro para dar assim umas tonalidades mais diferentes e vou também absorver um bocadinho não vou deixar o verde assim muito pronunciado e pronto esta fase aqui penso eu que está terminada agora eu alterei aqui um bocadinho a minha medusa coloquei aqui mais um bocadinho de roxo e alarguei um bocadinho aqui esta parte de cima que eu não estava assim gostável entretanto off portanto fora do vídeo coloquei um bocadinho de tinta acrílica desta que é da SB aqui nesta paleta vocês podem ver e diluí um bocadinho com água vou diluir até mais um bocadinho porque eu mesmo assim acho que ela ainda está um bocadinho mais um bocadinho espessa e também está aqui calor portanto acaba por não ajudar muito o calor como vocês sabem quando a gente trabalha com tinta acrílica há um método para a tinta não secar mas este vídeo não é sobre tinta acrílica portanto não vou agora estar a perder muito tempo a falar disso portanto estou a carregar então o pincel e a tirar o excesso de tinta e vou agora fazer aqui alguns contornos nesta merusa nesta merusa portanto tentar fazer o mais fininho possível para não ficar assim uma coisa super super carregada pelo menos esse é o meu objetivo esta tinta me parece muito boa portanto os traços dá para fazer traços super fininhos que é super carregada portanto portanto os traços não os façam direitos até porque uma merusa também não é uma coisa não é um bichinho assim para tirar digamos assim não é um bichinho assim portanto não adianta fazerem traços bastante direitos na merusa façam assim uns traços assim mais arredondados para que não pareça não fique uma coisa assim digamos muito simétrica pelo menos é aquilo que eu estou a tentar fazer aqui portanto portanto vou só adicionar aqui uma coisa com a aguarela novamente vou adicionar uma sombra aqui em baixo para que faça mais sentido depois o desenho portanto continuando agora aqui com o pincel e com a tinta acrílica preta não vou fazer aqui o contorno da parte de trás eu não sou pró nestes desenhos cada um faz como acha bem isto é só realmente para era mais para vos dar uma ideia portanto façam como vocês acharem melhor e com os materiais que vocês acharem melhor porque isto também dá para fazer com certeza com gel paint e todas essas todos esses materiais assim portanto portanto vou fazer um traço aqui mais assim regular aqui na parte de baixo e então agora vou fazer aqui a parte de baixo da medusa que é umas digamos assim umas patinhas umas perninhas que vocês fazem a partir daqui do centro se bem que eu acho que elas são a partir daqui destas partes de folha portanto eu vou fazê-las a partir desta parte de folha aqui vocês podem fazer um bocadinho aleatoriamente aliás devem fazer aleatoriamente para que fique uma coisa assim mais mais realista que não pareça assim um autocolante digamos assim não sei as vezes como é que é de explicar portanto eu estou a fazer as patinhas da medusa a partir da linha preta portanto ou seja desta linha que eu fiz aqui no meio da medusa pronto e de momento está assim portanto deixem-me ver aqui se falta alguma coisa eu penso que não mas as vezes fico sempre na dúvida a ver se isto foca alguma coisa de jeito penso que não está assim tão má para uma primeira medusa que eu tenha feito mas pronto nem sequer que vou mexer mais estou com o receio que estou com o receio de fazer alguma coisa mal feita então o que eu vou fazer é aplicar agora top coat atenção que o desenho e a tinta tem que estar tudo muito bem seco antes de vocês aplicarem top coat neste caso está está aqui calor dentro e a tinta também seca relativamente rápido com o calor portanto vou aplicar top coat para ver como é que o desenho fica com top coat que as vezes assim com a tinta não parece grande coisa e que o top coat acaba por sobre sair mais e por ficar mais muito deixa-me lá ver eu espero que fique melhor fica muito mais giro realmente com o brilho ah estou a gostar vou catalisar e volto já para vos mostrar então o resultado então cá estou eu ora então este aqui é o meu desenho da medusa eu pessoalmente estou super contente porque é a primeira medusa que eu estou a fazer e até nem ficou assim muito mal pronto agora consoante o comprimento da unha obviamente vocês podiam pôr uma mais pequena e uma maior assim sei lá podiam combinar aqui com várias medusas até era capaz de ficar engraçado e portanto aqui está a minha medusa com top coat podem também decorar com umas pedrinhas ou assim qualquer coisa do género pronto deixo ao vosso critério esta é a ideia que eu tinha para vos mostrar hoje e espero que vocês tenham gostado beijinhos e até ao próximo vídeo tchau tchau